Fala aí, galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos vocês. Eu sou aqui e estou trazendo a nossa continuação com a nossa Master League aí do PES 2020 com o time do Confiança. E hoje, galerinha, vamos aí fazer a grande final aí contra o time do Botafogo, que eliminou aí o time do Bragantino aí por goleada, se não me engano, acho que foi 6x0 em cima do que eles fizeram aí em cima do Bragantino. E hoje nós iremos aí enfrentar eles na grande final da Copa do Brasil aí de 2020. E aí, Arthur, alguma coisa aí pra falar antes do nosso início aí da nossa partida? E aí, galerinha, aqui quem fala é o Pages BR. Então, Manu Aquiles, como nós estávamos jogando o primeiro jogo fora de casa, vamos com tudo aí fazer o máximo de gol possível para que nós demos vantagem no próximo jogo, já que estamos jogando fora. Aí o segundo jogo nós possamos jogar um pouco mais fechado, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu no último jogo que eles fizeram. Vamos tentar fazer ao contrário, vamos nós dar uma coleada nesse time. Ok, dito aí o nosso querido, grandioso aí, mestre goleiraço, Arthur. Como ele estava falando aí do que eles fizeram, no caso ele estava falando aí da máquina, do computador, é que estava controlando o time do CSA. No último jogo que nós fizemos aí contra o CSA, que foi o jogo fora de casa, que foi na casa do CSA, a gente passou um sufoco, passou um perreio lá, levamos o Serminat, que foi um gol de falta. Mesmo ali puxando o jogador para debaixo da trave, mesmo assim o time do CSA conseguiu fazer o gol de falta. E no finalzinho aí do jogo, no segundo jogo aí, conseguimos com o Nielker fazer, conseguimos aí fazer o gol e conseguimos um empate. Onde aí sacramentou a nossa classificação para a final para enfrentar o time do Botafogo. Como vocês também viram, galera, nós fizemos a contratação, né? Contratamos aí, subimos um jogador da base, nós já fizemos a estreia dele, ele jogou bem, eu gostei. O que você achou aí da estreia do nosso jogador de base aí, Arthur? O Bunuel? Bom, ele é um jogador que corre rápido e veio aqui para poder nos dar uma força com o nosso time, para o nosso time, né? E eu não tive muitas oportunidades de jogar com ele ainda. Vamos tentar, nesse jogo, dar um entrosamento melhor para ele com o nosso time. É isso aí. Dito aí o nosso querido, grandioso Arthur aí. Desculpa aí pelo barulho de fundo, tem uma oficina chata aqui do lado aqui, galera, que às vezes começa a fazer uns barulhos aí durante o dia. Por isso que eu gosto de fazer as gravações, mas na parte da madrugada, pelo menos, é mais tranquilo, ninguém interrompe, ninguém acaba passando, falando aí. Capaz que aí nas gravações, acaba dando esses barulhos aí de fundo. E alguém falando aí também, também aí pelo barulho de fundo, por causa que onde a gente faz a gravação aqui, fica na sala, então o pessoal fica passando e fazendo barulho, né? Igual teve aí no último vídeo, onde que teve a mulher e começou a encher o saco também. E o último vídeo aí que acabou caindo a energia, né? Que eu mostrei aí para vocês. E é isso aí. É, acontece, né? Até a gente conseguir um lugarzinho certo para poder fazer as gravações, vai ocorrer muito disso ainda. Mas tirando isso, bora lá. Como vocês viram, nós conseguimos contratar o Bunuel, né? Subimos aí da base, né? E fez uma estreia, jogou bem, gostei, é um jogador de velocidade para jogar aí na ponta esquerda. Só que eu coloquei ele lá como meio atacante. Como meio atacante, eu não curti ele muito, né? Eu estava verificando, galera. E o nosso Barros aqui, ele também é um meio atacante, né? Só que ele consegue jogar aí pelas pontas. Já o nosso Bunuel, ele não consegue jogar pelas pontas, né? Nós temos aí que arrumar, fazer com que eles façam bastante jogos aí pela ponta, né? Para poder ganhar essa posição. E, mas, eu curti ele. Talvez aí eu faça a mesma coisa, só que eu deixe ele no lugar do Barros. Temos aqui também o Kellner, né? Ele fez aí o gol do nosso empate contra o time do CSA. No finalzinho, ele conseguiu fazer o gol, né? Onde conseguimos aí arrancar o empate na casa do CSA. O Tamandaré não jogou tão bem aí no último vídeo. No vídeo lá que ele acabou, acabou ali que acabou a força. Ele até que teve um desempenho bom, eu gostei dele naquele vídeo. Só que no vídeo passado ali, não teve um desenvolvimento tão legal aqui, não. Então, eu estava verificando em off, galera. Vou mostrar aqui para vocês o nosso orçamento de salário, galera. O nosso orçamento de salário, ele aumentou. Nós estávamos, eu acho que com 200 e pouco. Com esse último jogo que nós fizemos ali, ele foi para 411. Dito isso, visto isso também, né? Vamos lá, vamos subir o jogador da base. Eu estava verificando aqui. E o jogador que eu acho que compensa bastante em subir é esse Baledor, galera. Esse Baledor, ele é um jogador aí canhoto, né? Para jogar ali no lugar do nosso Tamandaré, né? Que é um jogador jovem também. O jogador que eu irei subir da base, galera, será o Ferrando, o Baledor, esse Navaris, o Farris, talvez ali eu suba, né? Para poder fazer aí um meia atacante ali, né? Ter mais um meia atacante reserva. Temos também esse Augerzari aqui, de 68, meia de ligação esquerda. Esse daqui, se eu subisse ele, seria mais para poder utilizar algumas vezes e também aí para poder fazer dinheiro, que ele vale uma grana, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ele tem um valor aí de 22 mil, né? O salário dele é um pouquinho alto, talvez eu suba. E outro também, galera, que nós estávamos verificando aqui para poder subir, com certeza vai ser um lateral direito, né? Esse daqui já para entrar como titular, né? O Bonf aqui, ele já vai vir para ser titular no nosso time. E o Isasmand aqui, que com certeza é o melhor em questão de... Não em questão de overall, mas em questão de espaço de campo aqui. Algumas estatísticas, ele é o melhor aí para a gente conseguir subir. Estávamos vendo aqui, né? O valor que iria custar aí para poder subir eles. Vai ficar na faixa aí de 1 milhão e... Se não me engano, acho que na faixa de 1 milhão e 300 mil ali. Para poder subir todos esses jogadores. Então, nós estamos ali com apenas 400. Com esses 400, eu já irei subir o Baledor, galera. Como eu falei aqui, ele não é tão bom em questão de velocidade. O Ferrando já é um jogador assim melhor de velocidade. Só que o Baledor aí tem mais chute e mais força. Então, vamos aí subir o Baledor, que ele é um centroavante que chuta com a esquerda. É o que nós estamos precisando. Então, bora lá já fazer a contratação dele. Vamos gastar aí 356 mil. Estamos aí com 411. Bora lá já fazer a contratação de mais um jogador aí para o nosso elenco. O Baledor é o nosso novo contratato. Sobrou aí apenas 54 mil agora. É para a gente continuar. Vamos fazer o jogo agora contra o time do... Primeiro jogo aí, o jogo de ida na casa do Botafogo. Pela Copa do Brasil, o jogo da final aí. Vamos lá, vamos arrumar aí a nossa formação. Jogar aí, jogar fora de casa, na casa do Botafogo. É complicado. Ele vem aí, eliminou o Internacional. Eliminou aí o Brasantino, que tinha eliminado o Palmeiras. Então, não é um time fraco, né? Como vocês podem ver aí, o melhor jogador dele é o Diego Souza. Como vocês podem ver, ele não está... O jogo não está atualizado, né? Não está com patch, está apenas aí com a atualização da Konami, na atualização do jogo mesmo. Porque se vocês forem ver aí o Diego Souza, hoje em dia ele está defendendo, se não me engano, a camiseta do Grêmio. Aqui no jogo ele está no time do Botafogo, né? É o melhor, né? Temos que tomar cuidado. Ele tem 77 aí de over. Entre todos aqui, que o time do Botafogo tem, é ele e o goleiro Fernandes, né? Se não me engano, acho que é o Gatito Fernandes. Só que aí ele está com o R, né? São os dois melhores jogadores dele. Então, temos que tomar cuidado aí com esse centroavante, Diego Souza. Vamos lá, vamos ver aqui quem nós iremos substituir. Temos o zagueiro. Vamos substituir o zagueiro aqui, o Filane. Estamos esperando aí para ver se o Criciúma vai aceitar a contratação dele, né? Os termos que a gente propôs. Então, vamos aí. Vamos colocar o Bagari, né? Vamos também tirar o Mandaré. Vamos colocar o Kellner. O Bunuel, vou colocar... Calma aí que eu vou colocar aqui. Bunuel, vou passar ele para a meia atacante, né? Vamos voltar aqui com... Dessa vez eu não vou com o Goveia, não, galera. Dessa vez eu vou colocar o Horda, que ele está brilhando. Está com a setinha para cima brilhando. Então, vamos desenvolver ele. Lembrando que ele é um jogador jovem, né? Então, bora lá. Vamos ver aqui. Dito isso, time arrumado. Partiu. Vamos aí iniciar o jogo. E bora lá. Alguma palavrinha antes do início da partida, Arthur? Bom, estou me preparando aqui para enfrentar esse jogo. Aparentemente vai ser difícil. Nós estamos com... Já dá para ver nos últimos vídeos. Nós estamos com um bom resultado fora de casa. Difícil mesmo, nós perde. O último que teve, nós acabou empatando. E tentar fazer o máximo, como havia dito. Tentar fazer o máximo de gol possível nesse primeiro jogo, para o segundo jogo ficar mais fácil para nós. Com os gols fora de casa, na nossa vantagem. Dito aí, o nosso querido, grandioso mestre, goleiraço, Arthur disse. Vamos aí, então, partir para cima. Tentar aí conseguir sair daqui da casa do Botafogo aqui. Sair do jogo vencedores. E vamos ver aí se a gente consegue, né? Lembrando que nós temos que tomar cuidado, pois ele é um time bastante carrasco aí do Arthur, né? O Arthur aí não tem boas lembranças aí do time do Botafogo. Mas estamos jogando em dois. O meu time aí seria mais o meu freguês do que o meu carrasco aí, né? Então, vamos lá. Time do confiança aí, o hino nacional sendo exibido aí, né? Apresentação aí dos jogadores. Cavalieri, goleiraço aí do time do Botafogo. O time está com o time maço também, o time do Botafogo. Mas nós confiamos aí no nosso, né? Nem azulão, é o nosso azarão, galera. Temos essa fama aqui, né? Na liga. Na liga não, na Copa. Então, vamos lá. Estamos como time azarão. Vamos ver se o time azarão aí vai ganhar a Copa do Brasil aí, disputada no ano de 2020. Está a escalação aí, né? Temos Alex Santana, Cícero, Diego Souza, Luiz Fernando, Marcos Vinícius, Diego Cavalieri. E a nossa escalação, né? Para quem já está acompanhando há bom tempo, temos o Novaes, o Jadene, Boff. O Boff é um jogador bom, é um jogador, se não me engano, acho que jovem aí da zaga. Vai ser um dos poucos que vai permanecer aqui. O restante aí já iremos colocar tudo em transferência. Já estamos começando a ganhar o dinheirinho já para poder fazer as novas contratações. Se a gente fizer aquelas contratações, já vamos começar a colocar os jogadores em transferência. E partiu. Bola rolando. Iniciou o primeiro tempo. Bola aí com o Botafogo. Já começamos a marcação, pressão aqui. E vamos ver aí se... Ah, já passou aqui a chance. Opa. Opa, no meio. Chutou. É pênalti, é pênalti, Zizão. O goleiro saiu aí, ó. Na disputa, acabou derrubando nosso jogador. O juiz não deu pênalti. O juiz está começando a roubar, hein? Já começou a roubar. Então bora lá, vamos lá. Agora é só ajeitar a marcação. Boa. Vamos lá. Opa. Opa. Vamos aqui. Tira. Fecha. Fechou. Boa. Vamos lá. Oliveira. Oliveira disputando. Oliveira não conseguiu chegar nela. Então bora lá. Vamos que vamos. Por enquanto, não conseguimos chegar aí perigoso no gol do Botafogo. Ia falar Flamengo aqui, galera. Quase saiu o Flamengo. Quase saiu, hein? Mas tá lá. O time do Botafogo aí tá jogando bem, hein? Não tá dando chance aí para o nosso time. Tá aí, ó. 24 minutos. Por enquanto, 0x0. Botafogo e o time do Confiança. Botafogo não tá deixando o Confiança chegar, hein? E o juiz deu o quê? O juiz deu falta. Foi falta ou foi pênalti, galera? Visão deu falta, hein? Visão deu falta pro Botafogo. Lembrando que no último episódio a gente levamos um gol de falta. Quase saiu um gol aí de cabeça. E tomar cuidado aí com esse time do Botafogo, hein? Ele está vindo forte. E o ganho em casa aí, eles têm que fazer o dever deles. Nós saímos com o empate daqui. Já tá de bom tamanho. Nós decidimos aí em casa. Vamos levantar o troféu aí com a nossa torcida. E vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos aqui. Fazendo marcação pressão. Vamos lá. Opa. Opa. Beleza. Agora só... Era só chegar com algum carinha para pegar a bola, né? E está indo bastante no toque. Uma das nossas jogadas. Eita, complicado de chegar aqui, hein? Tira. Boa. Pensei que ia sobrar para o jogador ali dele chegar chutando já, hein? Vamos lá. Bola aí com o Luiz Fernando. E... Boa. Ah, quase eu... Vou tomar essa bola, galera. Toma cuidado aqui. Ele é perigoso aí no chute. Boa. Vamos lá. Segura, segura, segura. Lança. Boa, lançou Oliveira. 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 Ah, Oliveira. Chuta. Acabei fazendo errado. E... Tá lá, galera. Um a zero aí para o time do Confiança. Barros abrindo o placar. E, galerinha, vacilei aqui, né? Era para eu ter chutado ali, acabei querendo tocar. Quase a gente perde aí o lance. Mas, graças ao bom Deus aí, conseguimos abrir o placar aqui, né? E tá lá, confiança, um a zero, finalzinho do primeiro tempo, aos 44 minutos. Ó, replay. Acabou adiantando demais aqui. Sorte que o zagueiro ali se atrapalhou. O nosso querido aí, Oliveira, conseguiu se recuperar. Tocando para o Barros, que só foi chutar e ajeitar aí no cantinho do Diego Gabalieri. E tá lá, galera. Um a zero para o time do Confiança. Finalzinho do primeiro tempo. Barros é o nome dele, hein? Que gol bonito, galera. Que gol bonito. Facilitou muito aí para a gente. Já começamos aí, ó. Um a zero. E bora lá. Agora o Botafogo vai ser obrigado aí a vir mais para cima. Vim mais aí avançado. E tá lá, hein? Finalizando o primeiro tempo. Time do Confiança aí. Um a zero. Em cima do Botafogo. Aos 44, né? Mas aí tá marcando 45. Vamos dizer aí. 45 minutos aí do primeiro tempo. Conseguimos aí abrir o placar. E aí, Arthur? Alguma palavrinha aí sobre o primeiro tempo? Bom, o primeiro tempo eles estão jogando bem. Estão vindo para cima com força. Não estão deixando nós jogar direito. Nós tivemos poucas oportunidades para chegar até o gol deles. E vamos tentar melhorar um pouco mais isso daí. Ir mais para cima, tá? Marcar um pouco melhor. Agora que vai iniciar o segundo tempo. Eles vão querer vir com tudo para cima. Dar mais de 100% de 10% para cima de nós. Mas vamos mandar o controle, a calma. E mostrar para o que nós veio. Dito aí a palavra do nosso grandioso mestre goleiraço Arthur aí. Vamos aí iniciar o segundo tempo. Começamos aí já na vantagem. Conseguimos aí no finalzinho abrir o placar. Com assistência aí do Oliveira para o Barros. E agora vamos lá ver se a gente consegue ampliar esse placar. Ou até mesmo aí levar esse placar aí para casa, né? Vamos lá. Opa, opa, vai perder. Ó, estamos na marcação aqui. Começamos na marcação pressão. Ele foi obrigado a chutar para fora. E bora lá. Vamos que vamos, galerinha. Vamos para cima. Só ter paciência aqui e ter calma. Porque vocês estão ligados que o Botafogo é complicado. Já na disputa da bola ali já nosso jogador já não teve muito corpo para sair. Alta assim não, mano. Se lançar, lança abaixo. Alta é mais complicado. E tá lá. Vamos continuar aqui. 1x0 aí para o time do Confiança em cima do Botafogo. E vamos que vamos, galerinha. Vamos aqui. Só não pode levar, hein? Vamos ter que levar essa vantagem para casa, hein? Boa. Já tentam pegar o time no contrapé. Ui, goleiraço. E o zagueiro aí acabou saindo com o bola e tudo, hein? O goleirado salvando o nosso time mais uma vez. E o nosso goleiro aí salvou, hein? Que chute perigoso do Botafogo. Nosso goleiro Novaes aí acabou salvando o time. E aí escanteiu para o Botafogo, hein? Estamos aí. O Botafogo tá começando a querer vir para cima. Vamos ver se nós conseguimos segurar aqui, hein? E boa, goleirão. Novais aí é o nome dele. Já começamos aí a partir para o contra-ataque. Ah, se passa essa bola... Boa, zagueiro. Boa, não. Vamos lá. Segura, segura. Quem passa? Quem passa no meio? Ah. Ixi. Não, pega não, pega não que é falta. Ah, pegou aí, hein? Vamos levar o amarelinho aí. Tudo bem, não foi o amarelinhão. Chamando a atenção do Oliveira. Oliveira desceu o carrinho e saiu barato, hein? Saiu barato aí para o time do... Para o Oliveira. Era para cartão esse lance, hein, juiz? Era para cartão. O juiz aí acabou ameizando a barra do Oliveira. E matamos o contra-ataque deles, né? E vamos lá. Vamos partir para cima aqui. Boa. Dança Oliveira. Ah, vamos esperar aqui. Não vamos cansar muito os jogadores. Ele vai tocar aqui? Vamos lá. Marcação, pressão. Ó, se ele tocava aqui, eu já estava marcando, hein? Então vamos lá. Cabeceou para fora. Está lá, lateral para a gente. Time do Botafogo aí fazendo substituição. Tirando Alex Santana, colocando João Paulo. Não vai adiantar de muito. Não vai adiantar aí. Já está 80 minutos aí do segundo tempo. Dá para acabar a partida. Estamos com o lance aqui. Cruzou. Chegou. Está lá, galerinha. Boa. Você sabe? Onze? É. Acho que é. Oito, nove. Não, amanhã é dez. Amanhã é dia dez. Amanhã é dez? É. Vamos lá, retornando aqui, galerinha. Como eu falei para vocês. Vamos lá. Vai pegar o contra-ataque. Uh. Acabou na hora certa, hein, galerinha? Acabou na hora certa aí. Time do Botafogo ia chegar perigoso agora, hein? Ia chegar perigoso. Esse contra-ataque aí. Mas está lá, galera. Acabou o segundo... Acabou o jogo, né? Acabou o segundo tempo aí. Conseguimos aí manter a... Manter o placar aí de 1x0. Vamos levar aí a 1x0 para o segundo jogo. Jogamos o primeiro jogo aí fora de casa, né? Jogou na casa do Botafogo. Agora é pensar aí no jogo em casa. E que... Que jogo foi esse, hein, galera? Jogo emocionante aqui. Alguma palavrinha aí, Arthur, sobre o jogo? Bom, primeiramente, desculpa pela interrupção que tivemos aqui. Para a nossa avó, que veio falar com a gente. Mas... O jogo foi até que razoável. Meteram muita pressão. São contra o nosso time. E... Nós conseguimos controlar o jogo. Mesmo tendo pouca posse de bola. Nós aproveitamos nossas chances que nós tivemos. E algum... Desentendimento no time ali. Mas... Mesmo assim, conseguimos... A vitória desejada. Fora de casa. Nos ajudando a... Ao próximo jogo. E aí, o nosso grande Jogos Arthur. Tivemos aí um pouco de dificuldade, mas... Dificuldade superada. Conseguimos aí sair com o placar favorável. E está aí a apresentação do nosso jogador da base que nós subimos. Se não me engano, acho que foi o... Nosso centroavante lá, que eu não estou lembrado o nome agora. O Baledor, né? Baledor aí. Me receberam e fizeram parte da minha nova história, eu acho. Vejo vocês no estádio. Beleza. Mais um jogador jovem aí subindo para o time principal. E vamos lá. Vamos ver aqui se a gente conseguiu... Se deu bom pra gente aqui, né? Vamos ver aí se o Criciúma respondeu. Pelo jeito respondeu, hein? Tivemos aqui o Bragantino também querendo comprar o Ars. O Ars é o jogador jovem. É o jogador jovem, galera. Só que pra mim... Ele tem um preço aí de R$ 800. Eu vou fazer o quê? Como ele é um jogador jovem... Eu vou pedir uma renegociação nele aqui. Estamos aí começando... Tem um time bacana. Beleza. Eu vendo pra vocês por R$ 800, só que eu quero 10% aí em cláusula de revenda. Se caso revender, eu quero 10% aí do valor que vocês revenderam aí mais pra frente. Vamos lá ver o Flane. Tá em andamento. É, até agora o Criciúma aí tá analisando a nossa proposta. Temos aqui oferta pelo goleiro aqui, o patrocínio. Ele é um goleiro R$ 38. Mano, esse goleiro aqui eu já vou... Já deixa eu ver aqui. Galerinha. Ele tem um valor de R$ 65. O salário dele é maior do que o valor dele. É pra dispensar. Já era. Vou nem renegociar. Já vou aceitar logo de cara. Já era. Patrocínio aí. Está saindo. Conseguimos aí mais R$ 68 mil pra salário. Né? Dispensamos aí o nosso jogador. E outro jogador também que eu quero dispensar aqui, galera. Cadê? É o lateral, esse Couto. Se eu não me engano é esse Couto aqui. Que nós vamos subir o da base e vai ficar o Pales. Isso. É o Couto. Vamos colocar o Couto. O Couto é R$ 33. Vamos colocar eles aqui na lista de transferência já. Vamos colocar ele aqui como lista de transferência. O outro também. Tá a Mandaré. Tá a Mandaré. Eu já vou colocar na lista de transferência. Que são os dois jogadores que eu vou dispensar, galera. O Marinho também. Já vou colocar. São jogadores tudo já idoso, né? Já velhinho aqui pra nossa Master. Então já vai ser um dos que nós iremos dispensar aqui. Beleza. Por enquanto vai ser esses. Temos aí 120. O próximo pra gente subir aqui da categoria de base seria o Ferrando. Pode chegar ali jogando junto com o nosso outro que a gente subiu. Talvez. O salário aí é R$ 292. Nas várias. Nosso meio de campo tá tranquilo por enquanto. Então. Vamos aqui para o lateral direito, né? R$ 195. Não temos esse salário ainda. Esse daqui R$ 195. Beleza. Precisamos aí de... Na faixa de R$ 400 mil pra poder subir aí os nossos dois laterais, né? Então bora lá. Vamos lá. Vamos dar início aqui na nossa... Nosso último jogo. Nosso jogo aí da final contra o Botafogo. Beleza. Aqui as... As mensagens que chegou aí pra gente. Vamos lá. Opções aqui de participantes. Vamos ajeitar que toda vez tem que fazer isso. Como eles estão jogando aqui de dois, né? Então toda vez tem que ficar fazendo isso daqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Baledor, galera. Ele já vai iniciar jogando. Vamos iniciar já com ele. Já vamos estrear o nosso... O nosso jogador que acabou de subir aí da base, né? Vamos aí estrear ele na final. Vamos ver aqui quem tem mais cansado. Marinho. Marinho. Vai entrar o Bar... Coisa aqui. O patrocínio vai sair. Quem que é o outro goleiro? É o Araújo. Beleza. Deixa eu ver aqui quem mais. O Flanny. Beleza. Tá certo. Um que eu curti bastante, galera. Ó. O Barros fez o gol. Eu vou fazer o quê? Deixa eu ver aqui, ó. Tá com 60... 66. Ele vai pra 63. Eu vou colocar o Bunuel, galera. E o Barros aqui eu vou deixar ele como... Como reserva. Então eu vou deixar ele como reserva e vou trazer o Warder que tem jogado... Bacana. Ou eu deixo... Não. Vamos deixar dessa forma aqui, ó. Vamos deixar dessa forma. O Warder aí entra aí como substituto mesmo. Vamos jogar aí com dois meia-atacante. Mais... Junto um do outro. E o Barros aí mais aberto como ponto esquerda, né? Os dois sem travantes aqui. E... Vamos lá. Esse daqui... Deixa eu ver qual que é a idade dele. 31 anos. O Engel. Eu vou colocar o Warder, galera. Como meia-atacante pra nós conseguir aqui ter uma chegada a mais aí na frente do gol. Vamos lá. Feito isso. Partiu aí. Antes de nós iniciar, quer falar alguma coisa aí sobre essa grande final, Arthur? Opa, galerinha. Então... Eu teria... Eu teria... Eu diria que... Nós desse jogo nós jogassem um pouco mais pra trás. Começassem a jogar mais no contra-ataque. E... Tentar segurar o máximo possível, já que nós estamos ganhando de 1 a 0. Mesmo empatando esse jogo de 0 a 0, nós ainda vai estar na vantagem. E... É isso aí. Tentar manter o resultado o máximo possível. Dito é o nosso grandioso, mestre, goleiraço, Arthur. Estamos jogando aí. Vamos ver aí se... Dependendo de como o Botafogo vem jogando, vamos ter que jogar aí na base do contra-ataque. Pois estamos com a vantagem aí de 1 a 0, né? Jogamos aí na casa deles. Ganhamos de 1 a 0. Então estamos aí com a vantagem de um gol de diferença, né? Se eles fizerem 1, vai pra prorrogação. E aí, se na prorrogação continuar o mesmo placar, iremos pra disputa de pênalti. É... Estamos aí. Vamos jogar em casa. É... Dever nosso ganhar deles, né? Por estar jogando aqui em casa. E, galerinha, partiu. Tá aí a... Apresentação do time. O... Eles cantando o hino nacional aí, né? Dito de final da Copa. E, galerinha, vamos com tudo, né? Fazemos... Vamos fazer a estreia do nosso novo centroavante. Subimos da base ele, né? É... Vamos ver aí se... Como ele vai se desenvolver aí no jogo. Vamos ver aí. Ele é... Ele aparentemente é bom, né? Só não tem muita velocidade, o que... É ruim aqui do nosso time. Mas, de finalização ali, ele... É melhor do que... O que nós... Tinha aí atualmente. Vamos lá. O Baleidor já entrou aí com a camiseta nova, hein, galera? Como vocês podem ver aí mostrando. Baleidor já veio aí recebendo a camiseta nova. E vai ser a estreia dele. Foco todo nele, galera. E vamos com tudo aí pra cima do... O time do Botafogo. O Oliveira ali, que poderia ser o nove também, mas o Baleidor é mais... Mais promissor, né? Então vamos lá. Vamos pular essa parte aqui já da escalação. Vamos dar uma pulada aqui. E vamos já pra... E vamos já pra iniciar a partida. Vamos ver aí se acontece a mesma coisa em sete passes aqui e saiu um gol. Vamos lá. Acho muito difícil, porque esse time é um pouco mais complicado do que o último. Iniciando a partida aqui. E, 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 e... Ah, travou essa. Chuta! Tomou aqui. Boa! É, não foi em sete, mas chegamos... Chegamos perto. Ah, saiu a seta. Trocou. Trocou a seta, o Botafogo vem. Fica na marcação aí atrás, Arthur. Opa, marca ali que ele vai tocar lá, ó. Sai, goleiro. Boa! A defesa do goleiraço. O goleiro salvou a gente agora, hein, galera? O goleiro salvou. Jogada perfeita aí do time do Botafogo. Jogou por cima. E o nosso goleiro salvou, hein? Nosso goleiro salvou esse lance. Esse goleiro está salvando o nosso time de vários lances perigosos. Novais é o nome dele, hein? Novais aí salvando o time do confiança. E o Botafogo chegou, hein? O Botafogo chegou. Agora é tomar cuidado aí com esses lances de ataque do Botafogo, hein? Vamos lá. Só não pode deixar eles virar e chutar. Porque eles são perigosos. Mochecha perdeu a bola. Vamos aí no contra-ataque. Boa! Foi no meio, no meio. Puxa pra trás no meio. Ah! Passou, galerinha! Já... O nosso... Baledor já estreou aí com uma chance e acabou desperdiçando, deixando passar, hein? Mas beleza. Tamo lá. Zero a zero por enquanto. 26 minutos aí do primeiro tempo. E tivemos uma quase grande chance, né? Só faltou a finalização aí e sair certo. Vamos lá. Partiu aqui. É, era pro outro lado, mas deu... Foi certinho, foi certinho. Acabou indo... Vamos lá. Acho que quase deu certo ainda. Boa! Toca pra trás. Calmou o jogo. 35 minutos, galera. Zero a zero por enquanto no placar. E... Nós fomos o time que chegou com mais perigo em campo, hein? Tá faltando um pouco mais de entrosamento aqui pro nosso time. Mas estamos chegando. Boa roubada de bola. Ah! Deu certo, galera. Oliveira! Oliveira! Foi o Oliveira ou foi o Barros, galera? Foi o Oliveira ou foi o Barros que chutou? Eu acho que foi o Barros, hein? Ou foi o Oliveira? Foi o Barros. Passou perto, passou perto. Foi o Barros, hein? O Barros chegou chutando. Foi quase, hein, galerinha? Quase a gente abriu o placar aí. Tamo chegando, mas... Tamo chegando aí também, né? O time do Botafogo chegou naquele lance lá que o nosso goleiro salvou. Mas logo em seguida a gente deu contra... Deu o... Fizemos a revanche, né? Temos aí o... Conseguimos aí mostrar pro que a gente veio aqui, né? Porque a gente conseguiu chegar na final. E tá lá, galera. Terminou o primeiro tempo. Zero a zero aí. Como vocês podem ver, tivemos mais chance de concluir a gol. Eles tiveram uma chance só, que foi perigoso, que o nosso goleiraço Novaes salvou. Brilhando aí, aparecendo de novo aí. Salvando o nosso time. E, Ayrton, alguma... Algo a falar aí desse primeiro tempo? Bom, quase acabamos levando o gol. Acabamos levando aquele gol. Tomar um pouco mais de cuidado. Marcar um pouco mais em cima. E... Acabamos ganhando... Tamo na vantagem de um gol ainda. Tentar fazer mais um pra poder acalmar os ânimos do Botafogo. Pra ele ficar um pouco mais mansinho. E é isso aí. Confiança é um time nota 10. Dito aí o nosso querido, grandioso Arthur. Vamos fazer uma substituição aqui, galera. O Baledor ali... Ele perdeu aquele lance ali que não me satisfez muito não. Não curti muito ele ter perdido aquele não, né? Mas é o primeiro jogo dele. É um garoto novo. Vamos dar a rodagem aqui pra ele. Vamos colocar o Gouveia aqui, galera. Vamos substituir ele. E vamos puxar o Bunuel ali pra... Ser um meio atacante aí da ponta direita, né? Vamos puxar o Kenil ali. Que joga como... Ele joga como... Coloquei ele aqui como centroavante. Que ele aparece bem também. Já tem decidido vários jogos aí pra gente. E bora lá, galera. Vamos aí iniciar. Bora lá para o segundo tempo. E, galerinha, foi complicado esse primeiro tempo, hein? Nosso goleiro salvou. E tá lá. Vamos lá. Iniciando o segundo tempo. Fazendo marcação e pressão aqui em cima do Botafogo. Por enquanto, esse placar está dando o título para a gente. O time do Confiança aí está sendo campeão até o exato momento. Mas 1x0 é pouco, hein, galera. 1x0 é pouco. E agora é ir pra cima. Vamos lá. Vai passar lá na lateral. Bunuel, hein? Bunuel, Bunuel. Tá chegando embaixo. Bunuel chegou, hein? Bunuel já apareceu lá na área. Tentei o toque aí, um lançamento. Só que não chegou no nosso jogador, hein? Vamos lá. Vamos acalmar o jogo aqui. Vamos segurar a posse de bola. Estamos aí com 1x0, por enquanto, no placar. No agregado. Vai chegar chutando? O compensável, acho que, lançar e fazer um toque aí pro canto. Que ia pegar o nosso jogador de lado. Mas... Uma chance assim não pode desperdiçar, hein, galera. É. Nosso Nielker aí pegou com a perna ruim. E tá lá, galera. Por enquanto, 0x0 aí no placar. Título sendo do Confiança. 60 minutos aí do segundo tempo. E vamos que vamos, galera. Vamos com tudo pra cima. Só não pode ir com tudo e levar gol, né? Vamos lá. Beleza. Desfiou aqui. Ok. Vamos partir no contra-ataque. Lançou. É. Ainda bem que lançou pra cá, porque o outro lado tava com impedimento, hein? Ah, adiantou muito. Chuta. Boa, galera! Tá lá! Bunuel, segundo jogo dele, hein? Segundo jogo aí do nosso meia-atacante Bunuel. O jogador aí revelado pela confiança. Subimos ele aí da base. Segundo jogo dele. E ele mostrou aí pra que vê, hein? Marcando aí o seu primeiro gol. E tá lá, hein? Bunuel, nome dele. E aí, Arthur? Alguma... Alguma coisa a dizer sobre esse gol? Não, tá aí. Um gol muito bem feito, principalmente. Poderia ter tocado o meu... Pro meu jogador, que ia pegar a bola livre. Mas foi bem finalizado. Lá no cantinho do goleiro. Sem o menor chance de empatar. Meus parabéns. Dito aí o nosso Arthur. Queria que tocasse ali, mas... Abriu, galerinha. É chutar. Vamos testar o chute de fora aqui também, né? E tá lá. Você viu? O nosso carinha ainda meio que atrapalhou a visão do goleiro. Facilitando mais ainda a vida um pouco aí do Bunuel. E Bunuel acabou fazendo o seu primeiro gol aí. Já começou o seu segundo jogo fazendo o seu primeiro gol, hein? Tá lá. Bunuel, nome dele. Estamos aí agora com 2x0. Para o Botafogo ser campeão, agora ele tem que fazer 3. Coisa impossível. Mas... Vamos ver... E o Botafogo chegou, hein? Aos 73 é o Botafogo chegando. Sorte que ele errou, senão ia acabar implantando esse jogo. Ia ficar naquele 1x0 novamente. Vamos lá. Por enquanto é abrigado 2x0 para o time de confiança. E o Diego Souza que errou, hein? Diego Souza errando esse chute. E vamos com tudo, galera. Vamos aí. Estamos aí agora com 1x0 no placar. E o engraçado é que na saída do goleiro, sempre quando é chute assim, nunca sou eu. É sempre o Arthur que sai chutando, hein? Olha lá. Vai, goleirão. O goleiro saiu fechando o ângulo ali, já meio deixando o jogador do Botafogo sem opção. E o Botafogo... O jogador do Botafogo aí chutou. Só que chutou errado, hein? Chegou finalizando errado, mas foi quase, hein, Arthur? Existem jogadores que estão com medo do nosso goleirão. Grande goleiraço. Dito aí, ó. Agora sim, ó. Só foi eu reclamar. A máquina passou o lançamento para mim. Vamos lá. Quem? 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 Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Chuta. Boa, galera. Tá lá quem? É Oliveira? Não, tá Mandaré. Tá Mandaré aí, se não me engano. Acho que veio do banco. Substituindo, acho que o Barros. O Nielker aqui. Substituiu e tá lá, galera. Tá Mandaré, é o nome dele. Fazendo, se eu não me engano, acho que é o seu primeiro gol. O primeiro e o segundo gol aí dele no time do Confiança. E tá lá, hein? Vindo o toque aí do Arthur. Deixou a bola meio que passar um pouquinho. E só foi finalizar para o gol. Tá Mandaré fazendo o seu... Acho que é o segundo gol. Ou é o primeiro gol dele aí pelo time do Confiança. E marcando o segundo gol do time do Confiança aí na partida. 3x0 no agregado. E agora é sacramentou aí a derrota do Botafogo, hein? Confiança sendo campeão da Copa de 2020. Copa do Brasil aqui 2020. E Libertadores que nos esperem. E que lançamento, hein? Tá Mandaré. Tá Mandaré. Ah, não... Tinha ninguém. Tinha ninguém. Fui tentar um toque aqui. Só que tá lá. 88, vai acabar o jogo. Último lance. Tira. Vai acabar. Só tocar que acaba. Mais um contra-ataque. Mais um golzinho. Mais um. Só ir junto. Puxa pro lado. Ah! Caraca, que disputa e vai acabar, galera. Cabou! Tá lá, galera! Confiança campeão da Copa do Brasil de 2020. Que campeonato, galera! Que copo a gente fez, hein? Quase fomos desclassificados aí contra o time do CRB. Tivemos aí o jogo aí disputado pela... Nos pênalti, né? Esse CRB aí conseguiu levar a partida pros pênalti. Tivemos aí a derrota contra o Mineiro também. Tivemos que buscar lá onde acabamos virando o placar. Né? E tá lá, galera. Confiança campeão da... O novo campeão aí da Copa do Brasil. Agora é dinheiro em caixa, hein? Dinheiro caindo aí em caixa. Podemos aí fazer novas contratações. Né? Subir mais jogador da base. E dispensar alguns jogadores aí que já estão... É... Mais... Que já estão aí mais avançados, né? Na idade. E tá lá. E aí, Herto? Alguma palavra aí sobre esse título do Confiança sobre o Botafogo? Seu querido carrasco aí no... No console da Sony? Isso aqui é campeão, galera! É campeão! Confiança. Mostrando que tem muita confiança no... Muita confiança aí. Confiança é de confiança que tem muita confiança no time do Confiança. É isso que eu quis dizer. Mostrando pra que veio aí sendo campeão mais uma vez. Primeira vez, né? Nós jogando. Um grande time. Tamo com tudo aí. Provavelmente vamos conseguir chegar em primeiro na... Ficar em primeiro nos jogos normais. E... Vamos que vamos. Já temos esse campeonato. Agora é só ir melhorando. Dito aí o nosso querido grande ouro do Arthur. É, vamos agora... Acabou, né? Acabou a Copa. Copa do Brasil aí. Fomos campeão. No jogo aí, nesse jogo, Bunuel mereceu. Bunuel mereceu aí ser considerado o melhor jogador da partida. Receber na nota de... Na nota 7. E tá lá. Tá lá, galera. Confiança. Campeão da Copa do Brasil de 2020. Agora é pensar... Agora é pensar aí na Liga, né? Onde temos a meta aí de chegar pelo menos em sexto. Se conseguimos aí ultrapassar essa meta, mas a meta que a diretoria aí pediu pra gente conseguir nessa temporada, né? Estamos jogando bem. Vamos buscar o título aí da Liga. E tá lá. Confiança no agregado aí. 3x0 em cima do Botafogo, hein? Mostrar aqui pra vocês. Começamos lá contra o Bahia, né? Disputando aí o... Pra ver se quem ia participar aí da Copa. Começamos contra o Bahia. Se eu me engano, ganhamos de 1x0, né? Do Bahia, se eu não tô enganado. E aí conseguimos aí participar... Conseguir participar aí da Copa, né? Na participação da Copa, pegamos o Atlético Mineiro. Conseguimos aí ganhar de 2x1. Perdemos o Seu Me Engano, acho que o primeiro jogo de 1x0. E conseguimos aí na casa deles virar pra 2x1, que foi um jogo... Truncado. Foi um jogo difícil aí. E aí conseguimos passar sobre o Atlético Mineiro. Pegamos o CRB na sequência. Onde acabamos aí ganhando de 2x1 em casa e perdendo de... Não. Foi. Acho que foi 2x1 que nós ganhamos em casa e perdeu de 2x1 fora. Ou foi vice-versa. Mas eu sei que foi o placar de 2x1 em ambos os jogos. E acabou aí finalizando em 3x3. Onde foi pra prorrogação. Não conseguimos na prorrogação sair com o placar favorável ao nosso clube. Mas nas penalidades lá, o nosso grandioso jogador Arthur conseguiu defender bastante. Quase ele defende tudo. Fica 100% nos pênaltis. Por um pouco ele não consegue pegar um chute ali. Onde que deu uma esperança pequena para o time do CRB. Mas aí conseguimos passar nos pênaltis sobre o CRB. E aí pegamos o grandioso Flamengo. Flamengo aí pra quem esperava que ia ser um jogo difícil. Um jogo truncado ali. Que ia... Assim, ia dificultar a nossa vida. Foi até um jogo fácil, galera. Foi um jogo fácil. Onde aí no agregado ali conseguimos passar sobre o Flamengo aí por 5x1, né? Juntando os dois placares. E aí pegamos aí o... Na semifinal, pegamos o CSA que eliminou o Vasco, eliminou o Corinthians. Eliminou, se não me engano, acho que o Cruzeiro. E aí depois veio enfrentar a gente. Só que a gente aí se vincou de todos os times. E aí agora, né? E agora fomos lá na... Vamos lá disputar a final. E pegamos aí o Botafogo, né? Botafogo, time grande. Mas não suportou a pressão aí do time do Confiança. O Confiança tá lá, galera. Campeão da Copa do Brasil aí de 2020. Agora é pensar no início da liga. E pensar aí em concluir a meta aí da diretoria que é chegar em sexto, né? Lembrando que vai entrar com o dinheiro em caixa. Na virada de mês aqui. Estamos aí, vamos ver aqui os torcedores. Estamos aí cada vez aumentando mais e mais nossos torcedores. Mas está lá, abertura, capítulo 1, né? Vamos ver aqui. Seu primeiro ano como técnico do time está para começar. Você acha que vai escalar o novato Bunuel, né? Para essa partida. Ainda não sei decidir, talvez possa usá-lo. Duvido aqui, duvido. Aqui devia ter. Com certeza vou usar. Porque ele é um dos melhores aqui que nós temos atualmente. Apesar de ser um jogador novo. Mas é um dos melhores que nós temos aqui no elenco. Vou colocar aqui que talvez possa usar ele. Vamos lá. Se quiser vencer de cara o entrosamento do time vai ser um fator crucial. Ele pode ser novo. Mas espero que ele desempenhe um bom futebol aqui. Alguma coisa assim, né? E está lá, galera. Vamos ver aqui as negociações. Vamos ver aqui. O Ars. O time do Bragantino aceitou pagar mais pelo Ars. Diminuiu é 68. Mas aceitou a cláusula para poder fazer... Que nós passamos para ele, né? O Bales. Tem a transferência pelo Bales. Que vai ser o nosso reserva. Não vou vender, galera. Não irei vender ele agora. Apesar que ele tem um salário de 70. Mas eu não irei vender. Vou segurar ele aqui. Vamos interromper ele aqui já. O time do Curiciúma aceitou, hein, galera? Aceitou pagar um pouco mais aqui pelo nosso vilânio. O nosso vilânio aqui atualmente está sendo um dos nossos titulares. Só que tem um jogador aí para poder colocar no lugar dele. Eles vão pagar aí menos 34 mil. Mas vão aceitar a cláusula de revenda aí de 10%. Outro aqui também. O nosso patrocínio aqui que nós vendeu. Ele vai ficar com a gente até a metade da temporada. Já está tudo acertado para ele sair. E é isso daí, galera. Vamos ver aqui a observação que o nosso olheiro trouxe. Vamos dar uma olhada aqui. Aparentemente nada de bom. É isso daí. Vamos ficando por aqui. Conseguimos aí o título da Copa do Brasil. Agora é pensar aí no começo da liga. Vamos enfrentar aí o Sampaio Correia. Depois o time do Arani. O time do Figueirense. E aí os outros times. Lembrando que nós estamos aí na Série B. Rumo à Série A. E, galerinha, como vocês viram aí, estamos com 32.511 torcedores. Outra coisa aqui. Deixa eu verificar aqui. Não, só isso aqui eu só vou ver só para passar rapidinho. Carreira de técnico, coleção de troféu. É uma coisa aqui. O nosso orçamento, galera. Galerinha, 1.541, galera. Conseguimos aí um orçamento de salário de 1.541. E agora, galera, é subir os jogadores que nós tantos desejávamos aqui na categoria de base. E juntar aí para quando virar aí a metade da temporada. Ver se a gente consegue jogadores melhores. Mas vamos finalizando o vídeo por aqui. Arthur, alguma palavrinha antes de finalizar o vídeo? Só agradecer a todos vocês, como sempre, por estar dando essa força para nós nos vídeos, dando as curtidas, visualizando. Se possível, compartilhar com os amigos para poder divulgar o nosso canal. E então, quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo dos nossos jogos aí. Dica então, nosso querido, grandioso aí, goleiraço Arthur. Vamos ficando por aqui, encerrando a nossa transmissão de hoje. Obrigado por vocês assistirem até aqui. Agora é pensar aí na Liga. Já fomos campeão aí da Copa. E vamos para frente com confiança, galera. O time do confiança aí está com a moral alta aí para conseguir o título da Liga também, né? Vamos com tudo. Próximo episódio aí, vamos fazer novas contratações. Já estamos com dinheiro em caixa. E é isso daí. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Um abração enorme do Aquiles. E eu fui, galera.